Se é que eu gosto, Cristiano Loureiro tá tão atento lá no botão que corta pra um lado, corta pro outro. Corta aqui, Cristiano. Isso, garoto. Tem sono, não tem ressaca, não tem nada com essa equipe. São 11 horas e 22 minutos. Vamos ao Santa Etelvina, direto ao Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, falar com a Bruna. A Bruna está à linha do programa da comunidade, ligada com a gente pelo telefone. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, Amara? Feliz Ano Novo pra você, bom dia. Pra você também, Feliz Ano Novo. Eita, beleza. Tá reunida com a família aí? Tudo ótimo, graças a Deus. Eita, que bom. Quer mandar mais um Feliz Ano Novo pra quem? Eu quero desejar o Feliz Ano Novo aqui pro pessoal do Santa Etelvina, pra Lúcia, pra Bruna, pro Maurício, pra todo mundo. Deixa eu te perguntar uma coisa, na hora que eu falei do abraço, se abraçou alguém aí do seu lado? Abracei, é a Lúcia. Então abraça de novo aí, Bruninha, porque esse ano vai ser o ano do otimismo, da fraternidade e do carinho. Quem foi que você abraçou aí? A minha tia, Lúcia. É? Puxa vida. Ô, dona Lúcia, aquele abraço especial da equipe do programa da comunidade, viu? Pra senhora. Ela tá agradecendo. Tá, muito obrigado também. Bruninha, o que que tem aí pro almoço? É o R.O. mesmo? É o R.O. Não tem nada melhor, né, Bruna? Fala a verdade. Com certeza. O que que tem no cardápio de R.O.? Amaral Feliz Ano Novo, meu óbvio. Muito obrigado. Tudo de bom, saúde, paz. A todos nós, né? O que a gente precisa é só de saúde, de muita paz. É o que eu desejo também pra você e pra toda a sua família, viu, Bruna? Obrigada, meu amor. Esse é o 2016 de muito sucesso pra você. Muito sucesso mesmo, tá bom? Pra você também, sucesso. Muito obrigado, muito obrigado. Tá aí a Bruna, que falou com a gente direto do Santa Telvina. Você que tá aí do outro lado em casa, faz o mesmo, liga pra cá. Fala com a gente, deseja um Feliz Ano Novo pra sua família. Diz o que que tem no cardápio aí do R.O. de hoje. A gente sabe que tem muita coisa gostosa na mesa das famílias que nos assistem. Se quer fazer melhor também, pode enviar uma fotografia. Sabe, tira aquela selfie bacana. Não se fez aquela foto do momento da virada, todo mundo arrumado, esperando por 2016. É só mandar pra cá. O número já tá aí na tela, não tá, Cristian? Se não tá, eu vou botar. Se não tá, eu vou botar, que eu não sou bobo nem nada, ó. Como eu sou meio cegueta, eu fiz aqui uma cola. O número é o 981036132. Só pra hoje. É só pra mandar a foto de hoje. 981036132. No detalhe do Sidomi Matos. Tá de cabeça pra baixo agora, tá certo, Sidomi. Vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Mostra só. 981036132. É o número que você manda aquela foto bacana. Pra participar também do programa. Agora o programa da sua comunidade. 11 horas e 25 minutos. Quero lembrar ainda, hein? Vem cá comigo, Sidomi. Tá vendo esse cofre aqui, meu amigo? Tem um celular aqui dentro. E esse celular pode ser seu. Tenho certeza que você quer. Muita gente no momento da virada acabou perdendo o aparelho celular. E por conta disso não vai nem poder enviar aquela foto bacana pra gente aqui no Agora. Que pena, né? A gente sabia disso. A gente sabia que naquela alegria, como acontece sempre com o Franco e o Moura, que de vez em quando perde o celular dele, acontece também com muita gente. Então se você perdeu seu celular ali no Educandos, lá na festa da virada no Amarelinho, meu amigo, daqui a pouco você vai poder ligar, participar do Segredo Cofre, abrir esse cofre em oferecimento da Bruno Celular nesse primeiro dia do ano e levar pra casa um celular Motorola Moto G completinho com todas as redes sociais. Só não vai o plano de internet. Isso aí é por sua conta. É daqui a pouco que vai ter o Segredo do Cofre aqui no programa. Agora são 11 horas e 29 minutos. É isso mesmo, Sidomi 11h29. Tá na hora da gente mandar... O que que é, diretor? É? Tá bom. É, né? O Fred tá na Ponta Negra? É. O diretor tá me falando aqui que o Fred Rocha tá lá na Ponta Negra preparando as informações. Você sabe que mesmo depois da virada, muita gente permanece ali na orla da Ponta Negra. O pessoal fica tomando banho de rio. Amanhece o dia tomando banho e muita gente ainda está por lá. E daqui a pouco o Fred Rocha vai mostrar tudo isso ao vivo pra gente. Por enquanto quero mandar um alô muito especial pro meu amigo José Feijão da Silva. Meu amigo e meu sogro. Ô, José, ontem te deixei lá, né, cara? Tive que dormir mais cedo porque tem trabalho, né? E a gente sabe como é isso, mas daqui a pouco a gente chega aí pro R.O. Assim como minha sogra, Francisca Bindá, que tá preparando aquele R.O. Mais gostoso, mas mais delicioso mesmo que ele não tem. Desculpe os outros, mas não tem porque é o que eu vou comer. Então, um abraço especial e um beijo carinhoso pra todos que estão já esperando lá, né? Só na espreita do R.O. da Dona Chica. 11 e 27. Vem aqui, Sidomi. Vem aqui. Vem aqui de frente para o cofre. Me dá um detalhe aqui, Sidomi. Me dá um detalhe aqui do cofre mais famoso da cidade de Manaus. Porque eu quero um detalhe desse cofre aqui. Meu amigo, aqui dentro tem um celular Motorola Moto G. E pra abrir, você vai ter que acertar a combinação. Tem que dizer quatro números. Aí, quando eu fizer assim, você pode abrir o cofre. Pena que eu errei. Mas você que tá aí do outro lado pode acertar. E se acertar, vai levar pra casa, sem dúvida alguma, um excelente presente. Neste primeiro dia do ano, é só ligar pra gente. Liga e já participa imediatamente do Segredo do Cofre. O Segredo do Cofre, que hoje tem um celular pra você, que está aí em casa. Às vezes triste e muito feliz também, porque estamos no primeiro dia do ano. Vamos ao Nova Floresta. O Elton está à linha do programa da comunidade. É o Elton, diretor. Alô, Elton. Tudo bem, meu amigo? Alô, tudo bem, amigo? Feliz ano novo, rapaz. Feliz ano novo. E aí, que beleza. Elton, vamos fazer o seguinte... E aí, pra você também, meu amigo. Até aqui todo dia. Puxa vida, muito obrigado, Elton. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela confiança no programa agora. Elton, deixa eu te falar uma coisa. São quatro números o Segredo do Cofre. Quatro números. Vou te dar cinco segundos pra pensar enquanto eu chamo a vinheta do Segredo do Cofre. E aí, tá bacana, hein? Ô, Elton, deixa eu te falar uma coisa, meu amigo. Já. Tá tudo pronto aí. Você já tem mais ou menos uma ideia? Uma ideia de... Já, já estamos a ideia aqui. É mesmo, é? E quem é que tá aí com você? Tá aí eu e minha esposa. Você e sua esposa, meu amigo? É. Você já deu aquele abraço gostoso nela hoje? Já, desde hoje nós estamos se abraçando. Eita, maravilha. É isso aí, Elton. Você já ganhou mais um ponto aqui com a equipe do Agora. Você manda muito bem. Só falta abrir o cofre. Me diga lá a combinação. Vamos lá. É... Quatro, quatro... Puxa vida, não acredito. Caiu a ligação do Elton. Ah, que perninha. Ô, Elton, não perde tempo, não. Liga de novo que o diretor vai te atender aqui. Você tem prioridade, meu amigo. Tem prioridade. Já sei até os dois primeiros números. Quatro, quatro. Vamos em frente. Tem mais ligação, diretor? Ligação que vem do Japinha. Alô, bom dia. Com quem eu falo? Feliz ano novo. Oi, Amaral. Com a Roberta. Oi, Roberta. Tudo bem? Tudo. Feliz ano novo pra você e pra sua família. Tudo. Feliz ano novo pra você também. Seja bem-vindo ao programa Agora. Me diz aí, Roberta. Uma combinação legal pra gente abrir o cofre e você levar, claro, um celular novinho. Quatro. Quatro. Três. 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 Um. E cinco. E cinco. Será pra Roberta? Não. Abriu, Roberta. Acertou um número, hein? Acertou um número. Um número a Roberta acertou. Daqui a pouco tem mais Segredo no Cofre. Vamos em frente com o Agora, o programa da sua comunidade, trazer informações direto da Zona Oeste da capital. Tá pronto o repórter Fred Rocha, diretor Ivan Nascimento. Tá quase pronto pra gente falar ao vivo com ele. Por enquanto você vai ver como foi o Réveillon na nossa capital amazonense, nos pontos de festa percorridos pela nossa equipe. Teve chuva, mas a chuva, claro, não atrapalhou as comemorações. Sabe por quê? A gente tá acostumado com chuva. Ninguém é de açúcar. Quer ver só? Reportagem no ar. 2015 foi embora, mas não sem antes lavar a cidade. No Amarelinho Neducandos, a chuva atrasou a festa. Só que isso não desanimou. É Réveillon, isso aqui vai bombar, papai. Vai ser muito animado aqui, a gente pode morrer de qualquer tipo de doença, mas de tristeza aqui ninguém morre. Já na Ponta Negra, depois das 10 horas da noite, o número de pessoas que chegava era grande e o trânsito intenso. Ao longo do calçadão, muitos decidiram acampar. Foi o caso dessas três famílias. Elas se reuniram para ver a chegada de mais um ano com uma vista privilegiada. Eu já havia comentado com o meu esposo que eu queria fazer um novo diferente, né? E aí eu tive a ideia de a gente vir para a Ponta Negra acampar. Aí eu convidei a minha amiga Deise com o esposo dela e chamei a minha irmã Jaqueline também. A corporalização mesmo entre nós, amigos, né? Que nós conhecemos há bastante tempo. E claro que teve banquete com direito a peru, arroz, farofa e sobremesa. Tudo para entrar 2016 com o pé direito. 2015 passou, é verdade, mas deixou algumas marcas. Não foi muito bom só por causa dos políticos, né? Que detonaram nós. Pois é, mas o que todo mundo queria ver mesmo eram os fogos. E o primeiro minuto de 2016 foi com o céu colorido. E assim ficou por pelo menos 10 minutos. A queima de fogos foi o momento de dizer adeus ao ano que passou, esquecer as mais lembranças e dar boas-vindas a 2016. O desejo de milhares de pessoas é que este ano que se inicia seja de muita prosperidade e alegria. Eu espero que dê tudo certo e que todos os meus planos eu possa conseguir realizar. Depois foi só curtir muita música. Só na Ponta Negra foram 12 atrações. E o Boi Bumbá foi uma delas. E a festa entrou pela madrugada. Muito bem, né, diretor? Bacana mesmo essa festa na Ponta Negra. O Fred Rocha já está pronto, fez a reportagem no meio da chuva, percorreu os pontos de festa, teve festa também lá no residencial Viver Melhor, na zona norte da capital amazonense. Aqui a gente também manda aquele alô bacana, aquele abraço especial. O alô Viver Melhor, obrigado pela audiência de todos os dias 11h34. Vamos falar ao vivo com o Fred Rocha, que está na Ponta Negra de Manaus. Fred, bom dia para você. Você está ajudando na limpeza do calçadão aí, meu amigo? Muito bom dia, Amaral Augusto. Bom dia a todos que acompanham o Primeiro Agora. Primeiramente, feliz ano novo para todo mundo. Mais um ano que nós estamos começando juntos aí, Amaral Augusto, com a comunidade, mostrando todos os dias as informações levando até você. Você viu. Eu estive aqui na Ponta Negra, acompanhei essa festa maravilhosa que aconteceu aqui. Mais de 10 minutos de queima de fogos. Muita gente esteve aqui. Quase 100 mil pessoas estiveram aqui na Praia da Ponta Negra para acompanhar a chegada de mais um ano, né? Acompanharam a tradicional queima de fogos aqui na Ponta Negra. E hoje, o dia de ressaca, Amaral Augusto. Um típico dia 1º de janeiro. Trânsito tranquilo nas ruas, muita gente em casa, mas tem aquelas pessoas aí que pegaram o 1º de janeiro e vieram aqui para a Ponta Negra. O dia de limpeza, né? Olha só. A gente tem aqui, ó, as pessoas que trabalharam ontem até cá e estão comemorando o ano novo, como o seu Almir. O seu Almir trabalhou ontem, Amaral Augusto, até 7 horas da noite e hoje está comemorando aí com o seu foguete. Seu Almir, ontem não deu para comemorar, mas hoje o seu veio aqui para a Ponta Negra, soltar o foguete, dar boas-vindas a mais um ano, não é isso? É verdade. O lema é ter esperança, que as coisas vão melhorar para a gente. Ter fé em Deus. O povo brasileiro é guerreiro e nós vamos conseguir e sair dessa crise, se Deus quiser. O que horas você acordou hoje para vir aqui para a Ponta Negra? Não, eu acordei desde 5 da manhã. Eu sou velho, eu acordo cedo e tal, né? Mas aí eu aproveitei para dar uma volta, dar uma relaxada, tomar uma cervejinha ali de leve e soltar uns fogos, né? Legal, ó, muito... é... muito legal, né? Você ter vindo para cá. Feliz ano novo para você, tá bom? Tudo de bom. Agora, olha só, como eu dizia, a Ponta Negra está sendo lavada aqui, todo o calçadão, né? É o dia de limpeza, mais cedo, os agentes e músicos estiveram fazendo a varredura aqui na área, afinal, quase 100 mil pessoas estiveram por aqui, muito lixo para recolher, e agora, como a gente observa ali com o caminhão pipa, outro agente está lavando aqui todo o calçadão, olha só, a tarefa dele é um pouco árduo, né? Vai ter que lavar isso aqui tudinho, só um minutinho, chefe. Você vai ter que lavar isso aqui tudinho até lá o final. Lavar até onde? Até essa parte aqui, aqui embaixo. E aí, mais quanto tempo para lavar aí? Rapaz, já vai demorar, tem que lavar bem limpo, né? Bem sujo aí, né? Preciso dar uma parte para lavar. Isso mesmo. Já lavou uma boa parte ali para trás, né? Já, isso mesmo. Ok, obrigado. Olha só, né? O pessoal aí que também ontem curtiu o Ano Novo, mas hoje de manhã tem trabalho, a gente observa aqui o agente da CEMUSP e também, Amaral Augusto, muitas famílias, né? A gente consegue observar aqui, muitas famílias, a gente consegue falar aqui com esse casal. Bom dia, tudo bom? Você já era o primeiro de janeiro para a Ponta Negra, né? Passear com os filhos. Como é que foi o reveio ontem? Não, não quero falar. Pois é, o pessoal meio envergonhado nesse primeiro de janeiro, né? Mas você está vendo aí, olha só. Passeando com a família. Agora, é bom ressaltar o seguinte, quando nós chegamos aqui, a gente encontrou muita gente amanhecida, porque o pessoal aproveita que está na praia e aí acaba ficando até de manhã, aproveitando aqui o Rio Negro. Olha só, lá embaixo, a gente pode observar a quantidade de gente que tem ali na praia, né? O corpo de bombeiros está ali, claro, acompanhando de pertinho para que nada demais aconteça. Mas é isso, Amaral Augusto, esse é o clima aqui na Ponta Negra. Muito tranquilo, as pessoas ainda curtindo, esse feriadão, primeiro de janeiro, né? E aí, dando boas-vindas, começando o ano bem relaxado aí, porque será um ano de batalhas, com certeza, para todo mundo, de muito desafio. E aí, é preciso realmente relaxar nesse dia primeiro de janeiro. Portanto, eu vou voltando com você aí ao estúdio, mais uma vez, desejando um feliz ano novo para todo mundo. Amaral Augusto. Obrigado, Fred Rocha, trazendo as informações direto da Ponta Negra de Manaus. Já está tudo limpinho ali, olha, o pessoal limpou, foi cedo. A gente viu ali o trabalhador que, como a gente amanhece no primeiro dia do ano, trabalhando. Olha ali o pessoal da limpeza ali. Olha, esse é um trabalho muito digno, né? O pessoal vai lá, suja tudo, eles vão lá, limpam e deixam tudo um primor, que é para a população chegar e estar sempre tudo bonito, como a gente observa na Ponta Negra de Manaus. A todos os garis, aos agentes de limpeza da Prefeitura de Manaus, feliz ano novo. Olha só que imagem bacana, as famílias chegando, ainda naquele ritmo lento, igual o Fred Rocha. Fred Rocha está amanhecido, né? A primeira coisa que ele me fala é de ressaca, né, diretor? Deixa o Fred na ponta da linha aí, pede para ele me escutar, diretor. Primeira coisa que ele fala, ah, o pessoal da ressaca, o dia da ressaca. Fred, ninguém está com ressaca aqui, Fred, no estúdio. Está todo mundo inteirão, está todo mundo bem. Você está de ressaca, Fred Rocha? Você está de ressaca? Eu gostaria de saber o que você fez depois de gravar aquela passagem com os fogos por trás ali, né? Não é verdade? Resgata para mim a passagem do repórter Fred Rocha. Resgata para mim a passagem do repórter Fred Rocha, que já já ele vai voltar a falar comigo direto da Ponta Negra. Aliás, Fred, vou lhe dar um desafio, viu? Quero logo um desafio aqui. Faça aquela selfie bacana com todo o pessoal da limpeza e mande para a gente, que é para a gente postar aqui, tá bom? Faça aquela selfie. Por enquanto, olha só, segura o Fred. Coloca lá, Cristiano, a passagem do Fred nos fogos de artifício no momento da virada. É o momento de dizer adeus ao ano que passou, esquecer as mais lembranças e dar boas-vindas a 2016. O desejo de milhares de pessoas é que este ano que se inicia seja de muita prosperidade e alegria. Prosperidade e alegria, Fred. Todo mundo quer saber o que você fez depois dessa passagem. Pois é, Amaral Augusto, olha, eu saí mais ou menos da TV umas três horas da manhã, né? Aí eu fui para casa, fui, na verdade, fazer a ceia de ano novo com a minha família e depois já tive que descansar porque hoje de manhã tem trabalho mais uma vez. A gente teve que voltar aqui para a Ponta Negra para mostrar o clima por aí. E aí eu não tive, na verdade, tempo de fazer muita coisa. Mas durante o ano a gente vai ter muita oportunidade ainda de curtir, né? Vai ter muito trabalho, como eu falei. E aí é isso, é a vida de repórter. A gente trabalha nesse meio e sabe que as coisas funcionam assim mesmo, Amaral Augusto. E eu sabia que você ia me dizer isso, Fred. Obrigado, cara. Feliz ano novo para você, que 2016 seja de muito sucesso para você que trabalha com muita responsabilidade. A prova disso é estar hoje, cedo, lá na Ponta Negra, já colhendo as informações para levar você que está aí do outro lado do nosso telespectador. Bom trabalho aí, Fred. Faz aquela selfie com o pessoal, selfie bacana, com o pessoal da limpeza para a gente botar aqui já já no programa agora. Parabéns a você aí, feliz ano novo. A você e a toda a equipe que está aí no link ao vivo, direto da Ponta Negra de Manaus. 11 horas e 41 minutos. Vamos em frente com o programa da comunidade. Já está chegando a fotografia. Está chegando a selfie do telespectador do agora. Coloca aí, diretor. Olha a família reunida no momento da virada aí. Olha o romantismo. Olha o romantismo das famílias amazonenses. Eita, beleza, pessoal. Assistindo agora. Todo mundo querendo participar. E participa. Estamos mostrando todos que estão enviando as fotografias aqui. Olha aí, que bacana. As fotos que mostram, sem dúvida alguma, um semblante de alegria, de felicidade, de otimismo. É isso que a gente espera para 2016. E com essas fotos dos nossos telespectadores, a gente brinda 2016 com um sentimento, um sentimento puro, de muita alegria, de muito otimismo, de vitória que venha 2016. Como colocou a telespectadora. Bacana, está chegando foto, está chegando foto. Daqui a pouco tem celular também à vista. Quero saber quem vai ser o sortudo, hein? Quero saber quem vai ser o sortudo de levar para casa esse celular que está aqui dentro. Não é o cofre, hein? É o celular que está aqui dentro. Daqui a pouco eu quero saber. Enquanto isso, Franklin, mostra para mim o número. De novo, mostra o número aqui. É a tecnologia de 2016, tu sabe, né? Tecnologia de 2016. Detalhe no número que você manda a sua foto, sua selfie. A alegria do R.O. Ô, 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 ô. Aí, aí, Sidoni. 9-8-1-0-3-6-1-3-2. 9-8-1-0-3-6-1-3. 2-11-42, dica da Marcia Larmar para você. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, já está mais do que comprovado que o ômega 3 promove vários benefícios à saúde. Então comece agora a tomar o ômega 3 da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma auxilia na proteção contra as doenças cardiovasculares, processos inflamatórios e ajuda a diminuir o risco do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. Traz benefícios para o sistema imunológico e ainda pode ajudar a melhorar a concentração e a memorização. E não é só isso. O ômega 3 da Divicon Pharma tem o melhor custo-benefício do mercado. Na compra de um pote como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. Esperando o quê? São muitos os benefícios do ômega 3 da Divicon Pharma. Você que toma ou precisa tomar o ômega 3, experimente o ômega 3 da Divicon Pharma. Nele você pode confiar. Agora você já sabe. Ômega 3, só o da Divicon Pharma. O ômega 3 da Divicon Pharma está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. E você já sabe, hein? Não troca de produto, troca de farmácia. Amorai é com você. Obrigado, 11h44. A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, só tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação em comunidade. Enquanto isso, mande a sua self. Participe com a gente, porque tem muita reportagem ainda. Nesta edição a gente vai falar sobre trânsito, números alarmantes. Hoje é sexta-feira, ainda tem dois dias inteiros aí para aproveitar. Então o pessoal que vai pegar a estrada precisa ficar atento ao trânsito. E quem fica na capital, principalmente, que roda na capital, tem que ter muita responsabilidade. O programa agora alerta e os números também alertam. Aumentou a incidência de acidentes, principalmente por conta de pessoas que insistem em beber antes de dirigir. Daqui a pouco a gente mostra isso e muito mais para você. 11h44, esse é o Agora. O programa da sua comunidade ao vivo no primeiro dia do ano. A gente volta já, já. A gente volta já, já.